Salve meu rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta até interessante. Se vocês pudessem contratar um jogador que saiu do Atlético nos últimos dois anos? Eu acho que é muito óbvio que é o Vitor Roque, né? Acho que é assim, o Vitor Roque, nesse quesito, ele é muito ao concurso. Mas cara, tem um bom Teranis, tem um bom Vitor Bueno, tem um Vitinho, tem Kelvin, tem Abner. É, enfim, acho que dá pra ter outras escolhas também, né? Principalmente se a gente tirar o Vitor Roque da conversa, porque eleva muito o nível, né? É um jogador que a gente sabia que a gente não teria outro parecido tão recentemente. E por que eu tô falando isso? Porque eu vi um post no Twitter que me fez refletir, que foi um post do meu amigo Sérgio Atleticano. Siga lá no Twitter, o perfil do Sérgio, ele traz pontos interessantes de debate. Nem todos eu concordo, mas ele traz pontos interessantes de debate. E ele botou, assim, uma foto do Vitor Bueno, Vitor Roque, Vitinho, Teranis, assim. E falou como o Atlético perdeu os jogadores significativos e a reposição não foi a altura. Ele bota ali, né? Zappelli pra saída de Teranis e Vitor Bueno. Mastrani de óleo pra saída do Vitor Roque. Peterson e Benítez pra saída do Vitinho. E, assim, de alguma maneira ele tá certo, tá? De alguma maneira, se você for fazer uma comparação curta e grossa, você vai ver um certo downgrade do Atlético. Você vai ver uma certa queda em relação ao nível que o Atlético tinha, principalmente na temporada de 2022. E não é à toa que um trabalho pobre do Filipão acabou chegando numa final de Libertadores. E a partir da final da Libertadores foi perdendo força, foi perdendo força, foi perdendo força. Só que eu acho importante a gente bater numa tecla sobre Peterson, sobre Benítez, sobre Zappelli, sobre Mastrani, sobre Diorio. E se você quiser incluir na conversa Godoy, Gamarra, Esquivel, Filipinho, enfim. Os jogadores que chegaram recentemente no clube, que eles estão fazendo parte de uma reconstrução. Eles estão fazendo parte de um novo Atlético. O que a gente tá vendo é um surgimento de uma nova versão de um time que ele foi se reconstruindo ao longo dessa fase vencedora. Mas talvez seja o momento mais abrupto dessa reconstrução. Que a gente tenha perdido realmente a base que foi campeã da Copa Sul-Americana de 18 e de 21 e da Copa do Brasil de 19. Assim, no gol não tem mais o Santos, no meio não tem mais o Nicão, o Cidadinho já não tá mais no clube. Aí você vê o Teran indo embora, aí você vê o Vitinho não fazendo mais parte do elenco, o próprio Vitor Roque. Se você for pegar os vencedores com a camisa do Atlético, o Pablo, o Thiago Heleno, o Bento, a campeã da Copa Sul-Americana de 21, o Eric Christian, o Pedro Henrique, né? E de resto, tá contando o dedo ali. Mas, gente, tá iniciando sua trajetória no Atlético, tá iniciando a formação de um time que a gente vai entender se vai ser bem sucedido ou não a longo prazo. Do que personagens que têm uma longa história no clube. Então, quando você, por exemplo, compara Zappelli com o Vitor Bueno e com o Teranjo, o Zappelli não tem nenhum ano de Atlético. O Zappelli não tem nenhum ano de Atlético e boa parte desse período é a pré-temporada do Campeonato Paranaense. Uma reta final ali de Campeonato Brasileiro extremamente conturbada. Então, assim, eu fico pensando, será que o Zappelli teve oportunidade de construir a história dele no Atlético? Será que o Esquivel teve oportunidade de construir a história dele no Atlético, como o Teranjo teve, como o Vitor Bueno teve? O Teranjo já chegou no meio do Campeonato Brasileiro, disputa de Copa do Brasil, disputa de Copa Sul-Americana. Teve um impacto muito grande inicial. Mas um jogador que também chega em outro contexto, mais pronto, mais experiente. Sabe? Então, assim, se a gente for ver particularidades, você vai entender o momento que o Atlético se encontra. E você vai entender também porque o Atlético foi tão vencedor nos últimos anos. Porque tinha elenco tecnicamente bom e mentalmente muito forte. Que é o desafio desse elenco atual. Tecnicamente bom, eu já acho que esse elenco é. Talvez até melhor do que elencos vencedores. Um elenco que tem Bento, que tem Godói, que tem Gamarre, que tem Esquivel, que tem Fernando, que tem Fernandinho, que tem Filipinho, que tem Christian, que tem Eric, que tem Zapele, que tem Canobi, que tem Mastriani, que... Entende? O material humano tá ali. A capacidade técnica tá ali. Só que agora, depende também do trabalho do Osório, óbvio. Mas depende do tempo pra eles contarem e construírem a história deles no Atlético. Comparar o presente com o passado, de alguma maneira pode fazer sentido, mas eu não acho que nem que seja saudável. Eu acho que a versão 2024 do Atlético, ela só foi possível porque a gente chegou na final de Libertadores 22, porque a gente chegou e ganhou a Sul-Americana de 21, porque a gente chegou na Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil de 21 também, que a gente ganhou a Copa do Brasil de 19, ganhou a Sul-Americana de 18. O Atlético, assim, naturalmente vai ter oscilações de times em algum momento mais fortes, times mais fracos, times mais bem-sucedidos, times menos bem-sucedidos. Mas a construção desse Atlético, eu acho que ela merece pelo menos o benefício da dúvida. Porque eu, particularmente, acho um time muito bom. Eu, particularmente, acho um time que merece esse crédito. Porque a gente tá pedindo isso. É uma confiança por parte do torcedor pra que esse grupo se mostre bom o suficiente. Possível? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que, por exemplo, o potencial de crescimento de Esquivel e Isabelle é muito grande. Ao ponto de serem referências, assim, na posição do futebol brasileiro. Acho que o Fernando volta e vai contribuir muito nesse corredor pelo lado esquerdo. Acho que a chegada do Gamar é pra impactar a posição do futebol brasileiro. Um zagueiro de nível alto. Chegada do Godó é a mesma coisa. O Christian é um cara que vem evoluindo, que vem crescendo. Não precisa se encaixar nesse esquema do Osório, mas de um nível muito alto. O Mastriani na frente, o Canobio na frente, o jogador de seleção. Então, eu tô curioso pra saber o tema desse Atlético pode chegar. Talvez a resposta é meio frustre. Mas eu tô muito curioso porque eu acho que esse Atlético pode chegar longe. O Vittianzo, ele fez um vídeo, né? O Vittianzo da Alicane, que é a cria aqui desse canal. E eu tenho muito orgulho de falar isso. No quadro que ele tem lá na Atletes, que é... De olho no Tigre, inclusive, indico pra galera. Que ele fala mais ou menos o que eu tô falando aqui. Destaca o potencial do time do Atlético. Na perspectiva de brigar por título brasileiro. Brigar por título brasileiro, eu não posso garantir. Eu acho difícil. Eu acho que o Atlético deveria focar, sim, nas Copas. Porque é a real possibilidade de ganhar algo relevante no ano do centenário. Mas... Quando ele fala sobre possível título brasileiro. E ele foi argumentando, ele foi listando jogadores e tal. Eu fiquei pensando. Cara, eu não vejo nenhum time do futebol brasileiro passando fácil pelo Atlético. Seja em Copa, seja no Campeonato Brasileiro. Naturalmente o Atlético vai ter derrotas, assim, mais sentidas ao longo da temporada. Mas se você for parar pra pegar os últimos jogos contra os três melhores times do futebol brasileiro. Que são Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Aí você pode botar, sei lá, o Fluminense. Mas o Fluminense tava com o time de reserva. Enfim, era outro contexto. Mas contra esses três times, a gente empatou com o Galo. A gente ganhou do Flamengo de 3x0. E a gente perdeu pro Palmeiras de 1x0. Mas com algumas chances de gol. Então, assim. Isso com o Wesley Carvalho, que muitos consideram que não era o técnico ideal. E a gente sabia como o cenário do Atlético tava barbotado de desfalques. Então, o Atlético, desde a temporada passada, ele já não é presa fácil. Os jogadores que chegaram. E a própria chegada do Osório é pra potencializar esse Atlético pra não se orgulhar de não ser presa fácil. Mas se orgulhar de ser um time que pode apanhar, mas tem capacidade de bater pra caramba também. Tem capacidade de machucar esses times. O Atlético, ele não entra na temporada como um time do hype. Eu acho que dá pra dizer que o Atlético, ele entra até como um underdog. Eu acho que o Atlético, ele entra até como, assim. Se o Atlético fizer uma grande surpresa, ele vai ser visto como surpresa. Se ele fizer uma grande campanha, ele vai ser visto como surpresa. Então, assim, eu espero que o Atlético esteja pronto pra surpreender. Eu espero que o processo aconteça pra que o Atlético possa surpreender. Depende dessa reformulação, depende dessa reconstrução, depende do trabalho do Osório, depende da resposta dos jogadores. Mas, assim, começar um campeonato brasileiro competindo, pontuando. E você vai botando um tijolinho em cima do outro, quando você vê, você já tá podendo sonhar com coisas mais concretas ao longo da temporada. Eu não duvido desse roteiro. Apesar do campeonato paranense muito ruim. Perfeito, rapaziada. Acho que é isso. Acho que é isso. Acho que a gente tem que respeitar o momento. Acho que a gente tem que saber valorizar quem a gente tem agora. E acompanhar o crescimento. Sabe? Eu acho que muito... Pelo menos eu, né? Muito que eu gosto no esporte é acompanhar o crescimento de um grande time. Pra quem não sabe, eu sou torcedor do Oklahoma City Thunder, na NBA, né? E o Thunder, Thunderzaço! Cara, tá sendo um processo muito legal de ver o desenvolvimento do Shai, ver o desenvolvimento do Chet Holmgren, ver o desenvolvimento do Jalen Williams. Aí, pô, chega o Biombo, que é uma peça-chave pra completar e entregar um pouquinho mais de experiência. Então, você vê um grande time na cena, é muito legal. O próprio Bylevar Kielsen, que é um time que eu gosto bastante de acompanhar desde a temporada passada. A chegada do Xabi Alonso, algumas mudanças táticas, a chegada do Xhaka, a volta de lesão do Vistis. Então, você vai ver, tijolinho por tijolinho, e você vai lembrar, pô, esse momento foi especial pra construção disso aqui. Esse momento foi especial pra construção daquilo ali. Se você for parar pra pensar a construção desse Atlético Vencedor, muita gente vincula. Por exemplo, a chegada do Lúcio em 2017, a chegada do Jonathan, aí, pô, a vinda do Rony num momento crucial ali na temporada de 2018. A mudança no esquema tático, a entrada do Cittadini no Kelvin no time de 2019. A mudança de esquema tático em 2021. Então, assim, um time vencedor, ele também é feito nos detalhes. Ele também é feito nos pequenos momentos. E eu acho que esse Atlético tem muitas chances de ser um time vencedor. E eu acho que esse Atlético, ele precisa, a gente precisa ficar atento aos pequenos momentos desse Atlético. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis.